Disputa de território, concorda? Quando a milícia, quando o Comando Vermelho invade uma área de milícia, o que ele tá fazendo? Disputando a localidade que ele vai explorar. Não era isso que ia acontecer com o Jogo do Bicho na década de 80, 90? Lá pra trás, 70? Exatamente. É exatamente, a dinâmica é a mesma. Só que o Jogo do Bicho, ele tem esse apelo social, que o que o Pimentel acabou de falar. O que o Pimentel falou? Gera emprego. Porra, olha como é positivo. Então, se os caras têm esse olhar da sociedade, escola de samba, futebol, geração de emprego, eu não tô entendendo porque vocês estão combatendo o cara, que mal que ele faz. Mas o problema é justamente quando montam uma estrutura que o Jogo do Bicho já se confunde com o próprio Estado. Exatamente, porque se ele tem o Estado junto com ele, por que é só contravenção? Tem uma dinâmica aí, por que o Estado não penalizou? E deixou como contravenção? Não deixou leve demais o crime? E qual é a prova que o Glauber tem razão no que ele tá falando? Absoluta. Porque foram presos 17 seguranças do Rogério de Andrade. 16 eram policiais militares e o 17º era policial penal. Ou seja, ainda por cima ele vai lá e corrompe as forças policiais. Então, o bicho é ruim pro Rio de Janeiro em função de tudo isso. financiar campanhas políticas, empregar policiais como pistoleiros e assassinos, né? Lessa, Adriano e tantos outros policiais civis e militares do Rio de Janeiro.